O perdedor será queimado antes do anoitecer. Pai, me desculpe pela dor que causei. Você a ama? O senhor é um grande rei, porque ama demais o seu país. Cada pedaço de grama, cada grão de areia, cada seixo do rio, ama a Troia por inteiro. É assim que amo, Helena. Travei muitas guerras no meu tempo. Algumas pela terra, algumas por poder, algumas pela glória. Eu suponho que lutar por amor faça mais sentido do que todo o resto. Mas hoje não serei eu a lutar. A espada de Troia. Meu pai carregava esta espada e o pai dele também. E assim tem sido desde a fundação de Troia. A história de nosso povo foi escrita com essa espada. Leve-a com você amanhã. O espírito de Troia está nessa espada. Enquanto um troiano a empunhar, nosso povo terá um futuro. O homem que matou Tecton em frente ao templo de Apolo nunca via arremessar em uma lança daquele jeito. É quase impossível. Não vá amanhã. Por favor, não vá. Paris vai lutar amanhã, não eu. 50 mil gregos não cruzaram o mar para ver seu irmão lutar. Sabe disso. Você daria um ótimo general, meu amor. Você tem lutado a vida inteira. Deixe que os outros lutem. Sabe que eu não quero lutar. Eu quero ver o meu filho crescer. Quero ver as meninas correndo atrás dele. Eu não posso perder você. Eu não sobreviveria. Eu tenho que ver Paris. Eu tenho que ver. Obrigado.